E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms. Guys, galera, pessoal, é o seguinte, eu acho que eu vou declarar guerra contra a bandida, a Zen Jiang, e nós vamos limpá-la daqui dessa região aqui, enquanto eu retorno com o meu exército principal pra cá. Só que o negócio é o seguinte, o velho broxa, o Xixi, ele vai ter que ser deixado pra mais tarde, a gente vai ter que acabar com ele depois. Então eu acho que eu consigo fazer paz com ele e me focar no Sanse. Depois eu destruo o velho, vamos negociar um acordo aqui, ele nunca vai querer fazer parte da nossa coalizão, né? Vamos solicitar um pagamento aqui, será que ele vai querer pacto de não agressão? Não, vamos lá, vamos cobrar uma grana dele aqui, fazer paz, pra gente mover o exército contra o Sanse, senão a gente não vai conseguir fazer nada não. Vamos lá. Beleza, paz com o velho aqui, agora a gente não tem mais problema com ele e o vassalo dele. Agora a gente só precisa atacar o Sanse, que tá aqui do lado. Atacando esse desgraçado, a gente consegue já resolver o nosso problema aqui, vamos lá. No próximo turno a gente toma essa região aqui, eu espero que ele não ataque nossas dependências aqui, né? Sanse é muito covarde, cara. Tipo assim, tava tudo bem, eu dei comida pro desgraçado, ele literalmente declarou guerra contra mim. É muita covardia isso. Será que consigo botar a minha aliança inteira contra ele? Ah lá, vamos propor. Que ferrou, maluco, chamei todos os meus aliados contra você, trouxa. Vamos lá. Guerra entre Sanse e Liu Yao. Liu Yao tá do lado dele ali. Vamos esperar que ele ataque o Liu Yao ou o Liu Yao ataque ele. Eu acho que o Liu Yao perde, mas... Vamos esperar que ele ataque, né? O negócio é o seguinte. É o seguinte. O Ganin, que é esse cara aqui, consegue descer e fazer um cerco aqui. Mas não sei se é uma boa ideia. Ao mesmo tempo que deixar minhas províncias desprotegidas é um erro gigantesco estratégico, né? Deixa eu pensar aqui, cara. Tá tudo tão longe, né? Talvez eu deva reconvocar a comitiva. Vamos lá, reconvoca o meu exército principal aqui. Reconvoca o exército principal lá embaixo. Deixa só um exército aqui em cima. Vamos tomar a cidade da bandida aqui. Tomara que o Gongzu não ataque a gente. Se o Gongzu atacar a gente, a gente tá ferrado. Eu quero guerra só com a bandida. Vamos lá. Vamos lá, não tô nem aí. Questionável, vamos lá. Beleza, guerra só com a bandida. Ok. Não conseguimos atacar porque a gente não chegou aqui, mas tá tudo bem. O Ganin, ele pode ou vir aqui atacar a cidade da bandida, ou descer e ir direto no Sansei. Eu tô em dúvida agora. Acho que eu vou ficar parado aqui. Vamos ficar parado aqui, vai. Depois a gente resolve esse problema aqui. Cadê? Unidades ruins. Eu não quero população, cara. Sinceramente. Renda de criminalidade é bom. Vamos pegar aqui. Vamos passar o turno. Olha só. O Ganin era um espião, cara. Safado. Beleza. O Ganin era um espião, cara. Safado, cara. Tá, tudo bem. Tudo bem, Ganin. Traidor. Cara, que traidor nojento, velho. O Ganin era um espião dos caras. Tá bom, eu vou deixar essa mulher aqui defendendo aqui. Enquanto eu destruo a bandida o mais rápido possível. Vamos lá. Vamos tomar a capital dela fácil, fácil aqui. Vamos fazer uma batalha noturna, né? Pra ficar mais fácil ganhar os caras. E vamos lá. Aê, simbora. É aquele negócio, né? Olha isso aqui, cara. Tá chovendo, mano. Chuva é um problema. Vamos queimar a torre de arqueiro primeiro. Se a gente conseguir queimar ela, a gente só vai pra outra ali. Será que com a chuva vai funcionar isso aqui? Nem pegou aqui. A mira tá bem ruimzinha ali. Vamos ver. Queimou, 17... Nossa, a chuva não... A chuva atrapalha, cara. A chuva atrapalha as coisas de pegarem fogo, né? Como é que eu vou destruir isso aqui? Agora tá pegando fogo, parece. Acho que não tá pegando. Vamos ver. Agora foi... Ah, destruiu. Já era a torre, né? Vamos vir aqui. Boa, pegou fogo ali. Vamos mirar aqui agora. Tem duas torres do canto. Esse canto é perigoso, cara. Esse canto não é o canto mais fácil da gente tomar aqui. Aqui não tem nenhuma casa pra queimar. Interessante, aqui é um local de treino. Por isso que a guarnição é poderosa nessa... Nessa cidade aqui. Agora a árvore tá pegando fogo. Os caras tão morrendo de... Como a batalha é noturna... Como a batalha é noturna, os caras não aguentam, né? O fogo acaba com eles. Vamos lá. Mira aqui. Negócio é o seguinte. Vamos ir com todo mundo que a gente tem aqui na frente. Vamos ir com todo mundo aqui. Vamos mandar todo mundo aqui lá dentro. Não sei se vale a pena tomar um portão ou algo. Acho que não vale a pena não, cara. Vamos sair mandando todo mundo. Cavalo nem tem como utilizar agora. Eu acho que a munição vai acabar, mas vamos tentar destruir a torre, né? Será que dá pra duelar com o maluco ali dentro? Vamos duelar. Vamos acabar com aquele cara lá. Nossa senhora, péssima mira dos trabucos. Deixa os arqueiros atirando. Eu vou mandar esses caras aqui lá dentro. A mulher tá ganhando aqui a briga. A gente não tá conseguindo acertar nada aqui. Nossa mira é podre. Vamos vir aqui. Beleza, matou aqui. Ativa a habilidade dela aqui. Ganhamos. Defesa. Defesa. Ela tá no chão, cara. Essa mulher é muito foda. Acho que eu não vou mandar o general pra cima agora. Mas a gente tá ganhando. Os lanceiros são um perigo aqui, né? Será que consigo passar aqui pra dentro? Acho que eu vou subir essa muralha aqui, cara. Que machadeiro aqui. Não, eu perco pros guerreiros bandoleiros. Aí é foda. Subir muralha não é uma boa ideia. A gente já tomou aqui a... Essa parte aqui. Não tem porque subir muralha, não. Nossa senhora, olha a briga no portão, cara. Tá uma briga foderosa no portão, galera. Vamos entrar. Vamos entrar com a cavalaria. Vamos cair na porrada aqui. Esse general perdeu bastante vida por causa do... Tá uma briga aqui no portão. Eles também tem gangue de bandoleiro. Interessante. A bandida também tem gangue de bandoleiro do lado dela, né? Vai acabar. Vitória. Foi uma boa batalha. Se não fosse a chuva, a cidade inteira teria pegado fogo. Olha lá. Eu posso... Eu posso empregar um cara. Sagacidade. Revanchismo. Descoordenação. Olha. 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 É um bandido, não é, galera? Eu vou empregar ele. Eu preciso de exército, né? Vamos lá. Eu vou espoliar a cidade da bandida. Só de raiva. Só pra me vingar do que ela fez comigo. Nunca deveria ter me atacado. Sua escrota. Cara, o Gongzu. O Gongzu, meu nobre. Eu não queria estar em guerra com você, não. Eu sei que você entrou em guerra comigo porque a bandida te pediu, mas... Não quero entrar em guerra com você. Se eu te der um pedacinho de terra aqui... Ah, ele quer Puyang? Ele quer literalmente a cidade que eu acabei de tomar aqui. Não. Não. Não, vai continuar em guerra. Vamos continuar em guerra, então. O negócio é o seguinte. Agora eu preciso de mais um exército aqui. Eu tenho uma guarnição poderosa, mas eu não tenho um exército poderoso aqui. Eu vou precisar de um exército aqui. Pra conseguir me defender do canalha. Deixa eu pensar. Cara, complicado, né? Eu acho que o carinha que eu acabei de... De recrutar vai servir. Não nesse turno, né? Mas provavelmente ele vai servir. Ou eu vou ter que guardar a grana pra recrutar... Eu vou ter que guardar a grana. Não tem como recrutar ninguém agora. Vamos lá. Meu exército principal aqui. Vamos atacar o Sanse na terrinha dele. O Sanse precisa ser destruído aqui no próximo turno. Deixa eu ver como é que é essa cidade aqui. Hum, a guarnição é terrível. Tá, o Liu Yao tá sendo atacado aqui pelo Sanquan. É a minha oportunidade agora de criar um exército aqui. E acabar com esse maluco aqui. Vamos convocar o Yan Baihu. Vamos convocar o irmão. Vamos só com os dois. Eu acho que só com os dois é o suficiente aqui. Os dois irmãos aqui... Eles são o suficiente pra gente arregaçar qualquer inimigo aqui desse lado aqui. E o dinheiro que sobrou, sinceramente... Tem essa territória aqui do Sanse? Deixa eu ver uma parada. O dinheiro que sobrou, cara... Eu vou ter que recrutar um exército aqui. Vai ter que ser... Eu vou convocar esse cara da cavalaria aqui. Vai ter que ser esse maluco aqui. Pronto. Esse cara sozinho vai ter que defender essa região aqui. Ele sozinho. Pronto. Entra aqui agora. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. O negócio é... É agora como que eu vou fazer a defesa aqui, né? Deixa eu ver aqui a cidade que eu acabei de tomar. O que é que Dong tem? Ah, tá quebrada, né? Vamos consertar tudo aqui. Pelo menos o que a gente for usar, né? Grande Mercado? Acho que não, né? Latifúndio de Magnata. Fortaleza de Bandido? Demole. Tá tirando a ordem pública. Renda de Comércio da Indústria? Isso aqui é importante. Pronto. O resto eu vou demolir. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Será que eu consigo com um exército pequenininho atacar esse território da Xinjiang aqui? Vamos vir aqui. Será que tem alguém aqui? Não parece que tem alguém aqui, não. Vamos saquear. Vamos roubar o dinheiro dela aqui. Enquanto isso, a gente invade o território dela depois. Esse lugar aqui tá com suprimentos esgotados, né? Mas tá tudo bem. Cara, que campanha interessante, né? Ela se tornou interessante de uma hora pra outra. Ah, saqueadores em guerra com Matang. Olha isso, mano. O cara sabotou minha logística. Isso me deixa com uma raiva. Porque assim... Sabotar a logística é um negócio tão escroto, cara. É... Chega a dar raiva esse troço. Vamos pegar aqui... Rechaçar. Será que dá pra auto-resolver? Vitória acirrada? Por quê? Vou delegar, vai. É, as armas de cerco, né? Elas não... Eles não sabem usar. Eu vou espoliar e ocupar. Aqui é bandido. Aqui é o crime. Essa cidade é minha. Eu vou consertar aqui. Eu vou consertar o porto. Isso eu vou demolir. Isso aqui eu vou demolir. Pronto. O San Kuan desistiu aqui. Por algum motivo. Ele desistiu de... De brigar aqui desse lado aqui. Por algum motivo ele só abandonou. Ah... Esse lado é perigoso o cara tomar a minha capital, né? Mas olha... Eu duvido que eu perco com essas unidades aqui. Sendo muito sincero. Minha capital é muito forte. Ah... A bandida não desceu pra defender o templo budista dela aqui. Ah... Vão vim pra cá. Não tem nem exército aqui dela aqui pra defender. É a única terra que ela tem aqui. É o único pedaço de terra que ela... Por que esses caras tão me atacando aqui, velho? Esse turbante amarelo aqui. Quebra a coluna aí, trouxa. Idiota. Por que você tá me atacando? Você é burro? Pronto. Cabei com a revolta de turbante amarelo aqui. Los turbantes amarillos. Magnata latifundiário. Talvez eu deva vender, né? Boi. Vamos... Reparar aqui pra poder vender. Negócio é o seguinte. O Gongzu é burro. Ele não devia ter me atacado. Ele não devia ter declarado war contra mim. Declarado guerra contra mim. Eu posso aqui defender esse porto aqui do ataque do inimigo ali. Vamos vir pra cá. Eu adoro essa linha aqui entre Bohai, entre Nanping e Zhang Gui. Que eu posso ir de um lugar pro outro. É muito fácil. É interessante. Eu vou desfazer isso aqui. Eu vou fazer um prédio militar nessa província. Por um único motivo. O prédio militar vai me permitir parar o avanço do inimigo, né? Conforme ele anda. Esses prédios militares, eles ajudam a defender a sua província quando ela tá com muito problema. Aqui vai ficar do jeito que tá. Aqui eu não vou mexer em nada, não. Prédio de artesões e tudo mais. Deixa pra lá. Aqui talvez deva ser melhor só ordem pública, né? Eu não posso ficar lidando com revolta, não, cara. Olha isso. Se eu fizer uma cidade grandona, anárquica, eu vou perder muita comida e vai ter uma corrupção gigantesca. Puxa vida, maluco. Vamos descer aqui. Eu queria descer e tomar logo o território do cara aqui. O San Kuan vai pra onde? O Liu Yao defendeu aqui dele. Deu uma bela de uma porradaria, né? Talvez eu deva vir pra cá, pra borda aqui. Pra bordinha, né? E se eu ativar isso aqui, vai dar merda? Se eu ativar isso aqui, eu fico com zero. Zero. Zero recurso, né? Tá, então eu vou vir pra cá pra poder tomar alguma terra dele no próximo turno. Senão esse cara vai ficar com vantagem. Agora é o seguinte. A bandida tá ali. Eu não sei onde ela tá de verdade. Eu acho que eu vou vir pra cá. Eu vim pra cá. E eu vou tomar o território dos bandidos numa rápida Blitzkrieg chinesa. Numa Blitzkrieg chinesinha. Será que eu tenho como saquear aqui? Eu tenho como saquear. Ótimo. Pronto. Consegue uma grana extra saqueando. Eu acho que eu vou diminuir isso aqui. Não, se eu diminuir a... Eu prejudico o tanto que eu recebo de grana, né? Caralho. Vamos ver aqui. Oficinas privadas. Qual que é a oficina que eu mando mão de obra? Essa daqui. Essa daqui. Eu diminuo a mão de obra de um lugar pro outro. Oficina privada é um ótimo remédio contra o crescimento populacional. Porque eu mando mão de obra de uma província pra outra. Eu acho que eu vou vender comida. Deixa eu pensar aqui. Bagulha vender comida, irmão. Não. Vou fazer nada por enquanto, não. Aqui. Eu acho que eu vou demolir e fazer uma oficina privada. Porque aí eu mando gente de uma... De um lugar pro outro. Tem que começar a pensar nisso. Pra melhorar o crescimento do lugar. Renda de comércio é melhor aqui embaixo. Acho que acabou a grana, né? Eu vou... Sei lá. Guardar uma grana. Aqui vai revoltar, mas não é problema meu. Eu acho que vai revoltar e vai atacar o velho, provavelmente. Tomara. Vamos pensar desse jeito, né? Deixa eu vir aqui. Distribuir... Os espólios que a gente pegou. E volta aqui pra dentro. Pronto. Senão não enche a vida. Vamos passar. Olha isso, cara. Dois exércitos gigantescos aqui. Provavelmente eu vou perder. Eu posso oferecer rendição. É aquilo. Eu posso lutar até conseguir. Cara, os generais deles são fracos, galera. Vamos lutar? Talvez eu consiga vencer. Talvez eu consiga vencer. Na moral, se eu perder... É claro que eu tentei, mas vamos lá. Vamos lá. A estratégia aqui vai ser pegar a cavalaria... Com tudo aqui. E tentar estragar os inimigos antes deles chegarem aqui. Tentar destruir os caras. O mais rápido possível. Com tudo que a gente tem. Se a gente conseguir fazer isso... Destruir as cavalarias dos caras o mais rápido possível. Ganhar dos caras na dogfight aqui. Que é o que já fracassou aqui, pelo que eu tô vendo, né? Já vou correr aqui, cara. Muito, muito crossbow atirando na gente aqui. Era claro que ia dar errado isso, né? Deixa eu ver aqui. Duelar com aquele maluco não rola. Ele nem quer. Ficou os cavalos presos ali. Meu Deus do céu. Deu tudo errado o charge. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cima aqui. Vamos tentar pegar esses caras aqui na porrada aqui. Se a gente ganhar os caras devagar... E destruir os malucos aqui na porrada... A vantagem vai ser nossa aqui. Parece que tá dando certo aqui. Boa. Vamos derrubar esse cara aqui agora. Se a cavalaria conseguir pegar esse cara na porrada, é nossa. Ih, tá morrendo. Ele não vai tancar. Boa. Voltou pra correr. Não precisa matar. Só bota pra correr, só. Agora termina de destruir esses caras aqui. Eu não preciso enfrentar todas as cavalarias. A milícia de sabre montada não é tão poderosa... Pra gente ter que focar ela também. Boa. Conseguimos botar pra correr aqui os caras, né? Tá funcionando. Pronto. Causei um dano ferrado aqui. Beleza. Acabou. Agora vamos vir aqui no meio. Hum, não. Vamos vir por fora aqui, na moral. Por fora é melhor pra manobrar a cavalaria, né? Então eu vim por fora e vamos atacar pelas costas dos caras aqui. E que esses caras tão atirando em mim? Tá morrendo todo mundo, esses bandoleiros aqui. O Gongzu nem chegou ainda, cara. O exército principal do cara nem chegou na gente ainda. Vamos tomar muito cuidado pra não ser humilhado aqui. Devagar, devagar. Devagar pra dar aquele charge de qualidade e... Pum! Um charge aqui na frente. Os outros charge ali. Charge aqui agora. Beleza, deu certo. Agora mata aqui. Eu tenho que me preocupar com o óleo. Eu acho que eu não vou usar o óleo agora. Talvez o inimigo use contra nós, mas eu não vou usar contra eles ainda não. Volta pra correr, maluco. Tá demorando muito. Por que tá demorando muito tempo, caralho? Vou vir aqui. Dano em área. Toma dano em área. Eu vou dividir meus cavalos aqui pra gente conseguir atacar os caras devagar. Não é que tá dando certo o negócio, cara? Pelo menos a batalha de cavalos aqui. Talvez seja porque o Gongzu tá querendo atacar junto com o exército dele, né? Se ele estivesse atacando direito... Com as tropas divididas, ele tava perdendo já isso aqui. O primeiro exército do cara já foi destroçado. Já era. Sem fôlego, sem fôlego. Aquecido. Os caras tão tranquilos aqui. Por enquanto. Vou matar essa mulher aqui. Filha da mãe. Vou matar essa mulher aqui, cara. Enquanto eu vou capturando os lugares aqui, eu vou caçando os generais deles aqui. Agora mata esse cara aqui. Ali tem uma... Ali a gente vai tomar uma pancada, né? Tem esse problema aí, né? Será que a gente consegue derrubar esse verme aqui? Tá caindo. Boa, derrubamos o cara aqui. A mulher não derrubamos não, mas o cara foi. Já era. Vem pra cá, cavalaria. Maluco. Os caras tão tacando fogo nas coisas. Agora eu tô sentindo na pele o que é jogar de bandido. Eu vou matar essa mulher antes que eles me cerquem. Se eles me cercarem, eu tô ferrado. Então eu vou tentar derrubar ela rápido aqui. Boa, derrubamos ela. Rapidinho. Será que consigo matar a milícia de Ji com os cavalos? Ih, viraram de costas. Acabamos com a milícia de Ji. Pegamos a milícia de Ji desprevenida aqui. Eles viraram de costas. O Gongzu tá puto da vida. Porque a gente matou a mulher dele. Vamos tomar um cuidado aqui. Vamos atacar aqui com os lanceiros. Bom, os lanceiros pegaram os cavalos aqui. De surpresa ainda, né? A milícia de Sabre não ganha dos nossos carinhos. Nem ferrando. Isso é... Será que aqui na frente dá? Será que aqui na frente dá? Boa. Acabamos com as milícias de Ji, galera. Recua pra não morrer aqui pro outro que chegou aqui. Vamos lançar. Olha isso, mano. O range dos arqueiros. Beleza. Essa milícia de Sabre vai vazar aqui. Ativa o Guard Mode aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos correr pra cá pro Gongzu não trucidar nosso exército aqui. Ele é muito forte. Eu não pretendo brigar com ele tão fácil assim, não. Só se eu realmente precisar brigar com ele que eu vou brigar. Se não, eu tô ferrado aqui. Vou morrer. Puts. Puts. Ele botou... Olha o que ele fez. Ele usou a habilidade mais nojenta que Vanguarda tem. Que é a de tirar a moral dos cavalos. Aí é foda. E tirar a moral de todo mundo, né? Beleza. Parece que eu consegui me... Me localizar aqui. Vamos vir pra cima dessa milícia de Sabre aqui que a gente consegue fazer alguma coisa. Nossa, cara. Eu não sei como que a gente tá conseguindo aguentar isso aqui, galera. Como que a gente tá conseguindo aguentar isso aqui, cara? Não tô entendendo. Tá voando flecha aqui, mas a gente tem que aguentar. Beleza. Vou tacar fogo aqui na frente. Pronto. Taca fogo aqui. E os caras já não vão conseguir passar. Vem pra esse lado aqui. Meu Deus. Como que a gente conseguiu, cara? Defender até agora é um milagre. Esses espadachins aqui tem escudo, né? Isso é um problema. Vamos charjar aqui. Vocês aguentam aqui. Eu vou tentar dar a volta agora com os cavalos. Nossa senhora, cara. Que mirabolante. As estratégias vêm pra cá. Vamos fazer o seguinte. Os arqueiros vêm pra cá. Vamos acabar com aquela cavalaria ali. Para de tacar fogo na minha cidade. Minha economia vai embora, sim. Aqui parece que a gente ganhou. Machadeiro versus cavalo. Os caras não aguentam, não. Eita, tomou. Aqui é nosso. Aqui nem adianta tentar atacar nossos caras aqui que vocês estão fodidos. Vamos lá. Dano em área. Shlept. Pronto. Os caras estão em formação de cunha, mas eles vão perder. Essa cavalaria aqui que atira, ela não é muito boa contra a cavalaria normal. Os caras não aguentam, não. Aê, ganhamos aqui. Aê, ganhamos aqui. Deu certo aqui a defesa. Volta pra cá. Meu amigo. Como estamos. Não acredito que a gente está conseguindo defender isso aqui. Aqui, derrotamos os caras. Meu. Que maluco resistente, cara. Morre, cavalo. Estamos matando os caras aos pouquinhos, mas os caras são, tipo, muito resistentes. Boa. Os caras são ultra mega blaster resistentes, cara. Vamos vir aqui. Ultra mega blaster. Mamãe, faça nesse carro para mim, mamãe. PMT é um nerd agora. Olha a cidade inteira queimada, velho. Como é que pode, Total War? Isso é Total War, mano. Beleza. Aqui no meio, eles estão tentando fazer aquela defesa desesperada, né? Ou ataque desesperado, né? Vamos atacar aqui. Pronto. O Gongzu está vindo para cima. Já está na hora de atacar ele agora. Ataca ele agora. Vamos vir aqui com os caras. Com nossos manos. Ah, ele tirou a moral geral. Isso é ridículo, velho. É uma habilidade insana de roubada. Não gosto, não. Não gosto dessa habilidade, não. Eu acho ela nojenta. É uma habilidade nojenta. Ele literalmente fez os meus lanceiros fugirem. Isso é muito chato, cara. Vamos charjar aqui. Se ele usar de novo, ele vai me ferrar. Não use de novo, por favor. Essa cavalaria aqui já era. Não tenho o que fazer com ela. Talvez vir para cá, não sei. Essa cavalaria já está morta. Vamos charjar aqui na frente. Boa, meu lanceiro voltou. O Gongzu está morrendo aqui. Ele vai fracassar aqui, maluco. Nossa, que cena, hein, maluco. Você está protagonizando aqui. Perdendo por uma guarnição sem... Sem recurso nenhum para lutar. Quase que o meu general caiu do cavalo. Vamos acabar com esses lanceiros aqui, camponeses. Está dando certo. Olha só. O general deles morreu? Não, fugiu. É sempre assim, né? O Cusão Vitória. Não acredito. Vamos capturar esse merda. Meu, Vitória. Essa foi a maior batalha que eu já fiz nessa campanha, galera. Cara, isso está com uma vibe de Lubu. Da campanha do Lubu, que vocês não estão entendendo. Vamos para cima do cara. Será que ele cai para as flechadas? Ele tem que morrer, cara. Se a gente não derrubar o Gongzu, a gente não pode fazer ele de prisioneiro nem matar ele. Ele tem que cair, esse merda. Ele está longe ainda da parada lá, hein? O foda é que ele está... Eu estou sem fôlego e ele está muito cansado. Eu vou pegar ele. Peguem os outros caras aqui. Eu acho que eu pego ele, hein? Não, não pego, não. Não pega, não. Eu tenho habilidade de velocidade aqui, se a vida estiver baixa. Mas a minha vida, ela está alta. Eu nem perdi vida com esse general, cara. Cara, vou te dizer um negócio. Ah, já era. Vitória heróica. Sabe o que é poético nessa vitória, meus amigos? O Gongzu-san, ele tem os melhores cavalos do jogo. Olha, dá para empregar mais um cara. Criativo. Olha, dá para empregar uns caras bons aqui. Espada Celeste. Eu vou matar essa mulher. Eu vou empregar esse cara. E vou empregar esse outro cara aqui lendário. Pronto, para não precisar matar. Eu vou pegar a reposição. Caramba, quanta grana. Destruídos. Alguém foi destruído. Alguém foi destruído em algum lugar. Uma revolta. Ih, revoltaram aqui onde eu estou. Revoltaram no meu... Revoltaram no meu... Na minha província. Aquilo que eu pensei estava errado. Ai, 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 ai. Aqui eu não vou fazer nada por enquanto nessa província. Fica aí. Os caras que eu convoquei para a minha corte que são lendários, eu vou... Talvez colocar eles como... Eu acho que eu vou colocar eles como... Guerreiros mesmo, né? Vou colocar eles como nobre mesmo da corte. Mas eu vou botar para liderar depois. O negócio é o seguinte. É meu. Minha cidade. É dos bandidos. Foi o crime que pagou. Ai, ai, ai. Eu não vou saquear. Já estou com bar... Olha um cavalo. Um puro sangue. Legal. Um cavalo racista, né? Ele é puro sangue. Deixa eu ver. Esse negócio aqui eu vou demolir. Esse prédio eu não tenho conhecimento. Então não adianta tentar fazer nada aqui. Aqui agora... Eu preciso fazer aquela oficina lá. Ih, eu não vou ter como. Eu preciso de um recurso para fazer. Ah, não, desgraça. É para cá, mano. Espera aí. Não. É trabalho. Não é oficina privada, desgraça. Eu vou demolir. É trabalho. Eu confundi o prédio. Deixa eu ver o que gera mais ordem pública aqui. Paiol. Acho que é Paiol, né? Personagem... Vamos tomar aqui. Vitória Pírrica. Vitória Pírrica. Vitória P... Vamos deixar o cerco rolar. A bandida não parece estar aqui. O que é estranho, tá? É estranho a Zen Jiang não estar aqui. Ela deveria estar aqui. Eu não deveria atacar logo agora. Porque eu vou simplesmente apanhar aqui. Vamos fazer o prédio que diminui o... Faz o inimigo se ferrar quando ele está aqui. Deixa eu ver qual que é. Uai. Menos renda, mais custo. Que estranho, hein? Uai. Espera aí. Ah, não acredito que eu não tenho. Eu acho que eu não tenho esse prédio. Aí é sacanagem, né? Essa minha facção, ela não tem esse prédio. Ela não tem esse prédio. Então eu vou fazer migração aqui. Vamos fazer venda de... Vamos fazer mercado de peixe aqui. Mercado de comida, né? Será que eu consigo atacar esses caras e matar eles? E capturar os soldados deles? Ou é muita ousadia da minha parte? Eu acho que eu apanho se eu tentar fazer isso. Eu vou ficar parado na minha aqui, me curando. Que é a melhor coisa que eu faço. Ou eu ataco. Vamos lá, eles estão cansados. Não tem como lutar batalha noturna. A minha baixa estimada é média. Eu tenho muito cavalo. Olha, eu ganho. Eu posso derrotar os cavalos dele e tudo. Não, eu vou recuar, vai. Eu vou recuar e vou ficar na minha. Melhor coisa que eu faço. Fica quieto na minha e é isso aí. Não vale a pena ficar brigando aqui nessa região aqui. Aqui, meu irmão. Eu vou subir direto. Nossa, sério que vai levar isso tudo? De turno? Sério? Um, dois... Meu amigo. Sério? Agora vai levar... Nossa! Que isso? Por que que leva tudo isso de turno, cara? Se fosse por aqui? Um, dois... Um, dois... Um, dois, três... Meu, aqui era dois, cara. Nossa, eu confiei no auto-path do jogo. Eu me ferrei. Que jogo estranho, cara. Amping. Melhor o povoado pra poder ter... Aí é foda. A cidade anárquica vai... A cidade anárquica vai revoltar se eu fizer isso. E... Eu tô com bastante grana pra dar upgrade nas coisas, mas eu tô com medo. Ai, cara. Nunca tive tão medo. Ai, Chavinho, meu pai. Vai chegar, Chavinho. Deixa eu ver. Aqui é um território meu. Eu deveria... É... Protegê-lo do meu inimigo que vai vir por ali. Eu tô longe de tomar a capital do Sansei. Deixa eu ver se eu posso empregar. Vou empregar esse maluco aqui, que eu recrutei recentemente. E... Deixa eu ver. Eu posso empregar o Verdim. Eu posso fazer um exército defensivo aqui, mas aí é... O bagulho... O dinheiro vai embora, né? Aí é complicado, né? Deixa eu mandar embora esse cavalo aqui. Mandar embora esses caras aqui. Eu acho que só o cara sozinho, ele consegue defender, não consegue? Ai, cara. Pronto, vem você. Arqueiro camponês é podre. Podre. Ahn... Acho que eu vou recrutar um balestreiro aqui. Pronto. Esses caras aqui vão defender aqui, caso precise. Caso precise, né? Se o Sansei inventar. Depois que eu acabar com esses malucos, eu desço aqui e dou porrada no Sansei. Mas por enquanto eu preciso me preocupar com os lugares que eu dominei aqui. Vamos fazer trabalho aqui. A gente migra a força de trabalho daqui pra outro lugar. A gente migra pras outras províncias. Acho que a gente vai ferrar a ordem pública dos outros, mas tudo bem. Vamos lá. Trabalho. Vamos lá. Mais trabalho. Aqui. Bandido pra aumentar a defesa. Sobrou pouca grana porque o Liu Yau sofreu embargo econômico, né? Aí a gente não pode mais fazer tratado econômico com ele. Isso é um problema. Vamos pegar aqui. Mais contentamento pra campeão? Não. E essa unidade aqui? Isso aqui é das Namã. É das tribos Namã. Não quero isso, não. Mais tarefa disponível. Infantaria. Manutenção pra lanceiro. Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Vamos só passar o turninho. Deixa o cara aqui descansando. Vamos lá. A Zen Jiang atacou a gente. Eu duvido que isso seja uma derrota corajosa. Vamos lá. Vamos acabar com ela, com o nosso exército aqui. Aê. Vamos lá. Negócio é o seguinte. Não tem comandante do outro lado, né? Tem capitão de infantaria pra caramba. Vamos ir pra cima dos arqueiros com a nossa comandante. Eu vou vir pro meio do mato aqui. Vai lá, minha querida. Se aproximem devagar. Nada de correr. Nada de correr. Agora vem pra cá. Pra gente não morrer pras flechitas. Você ataca aqui. Você ataca aqui. Enquanto isso, continue indo pra frente aqui. Vamos lá. Ataca aqui na frente. O negócio é impedir os caras de atacar. Ataca aqui. Pronto. Aqui a gente pegou os caras aqui. Aqui já era. O machadeiro que abre o escudo e o lanceiro mata. É isso. É o que acontece aqui nessas batalhas contra... Contra essas cavalarias com escudo. Não deixa o arqueiro atirar. Mata aqui. Atropela aqui. Pega ali em cima. Boa. Ganhamos aqui. Acho que foi, né? Provavelmente essa batalha... Ganhamos. Ganhamos, galera. Aqui um meio que flanqueou o outro, né? A gente flanqueou os deles. Os deles flanquearam os nossos. Vamos charjar aqui. Aê! Tomaram um charge nas costas. GG, mano. É nosso, cara. Vamos matar esses guarda-lanceiros aqui pra gente ter uma vantagem na batalha. Mata aqui. Porra, essa mulher tá agarrando na... Essa mulher tá agarrando no meio do mato aqui. Aí, agora vai, querida. Para de agarrar no mato, filha. Vamos matar os arqueiros deles. Não dá pra deixar a guarda-lanceiro vivo, não. Os caras são muito fortes. Deixa eu ver aqui. Guarda... Aí, tá matando. Esses arqueiros estão tudo morrendo também. Deu tudo certo. Nada de batalha difícil, não. 38 arqueiros. 37. 30, 29, 24. Tá morrendo tudo. Everyone is dying man. 17, 16. Olha isso, cara. Quanta porrada. Finaliza. Perfeito, galera. Renda. Ah lá. Cirurgião de guerra. A mulher ganhou um bônus. Um bônus de XP. Bom, minha economia melhorou. Esse cara tá putão. Eu acho que eu vou dar um título... Por quê que você tá putão? Ele quer uma posição melhor na corte. Eu não tenho nada que eu possa fazer, meu amigo. Não agora. Sinceramente, eu não tenho nada que eu possa fazer por você. Você vai ficar puto mesmo. Vim pra cá e tomar essa cidade. Eu vou acabar passando pelas terras do Conrong. Mas não tem problema, não. Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três. Um, três. Não. Eu posso acabar violando fronteira aqui, né? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Cabinete corrupto. O negócio é o seguinte. Alguém tem que vir pra cá e tomar essa cidade aqui. E se eu só ignorar isso? Passar por aqui sem problema. Um, dois... Acho que eu não tô nem aí, mano. Vamos violar as fronteiras do cara. Não, cara. Olha isso. Eu, de novo... Não, cara. Assim, é... Assim, Total War. Tá de brincadeira comigo, né? O Three Kingdoms. Ah, mano. Eu mirei certinho por onde eu queria passar. O jogo foi pro outro lado. Eu tô... Eu tô perpreto, maluco. Pronto. Vamos espoliar aqui. Agora essa superintendência aqui é nossa. A bandida sumiu. Ela não tem mais território pra ela, não. Acho que ela nem possui o território, a Zen Jiang. Desgraçada. Isso aqui dá bastante prestígio. Capital antiga. A... A província inteira pra gente. Eu vou demolir isso aqui. Vou fazer uma... Uma oficina aqui. Cadê o véio? Eles estão tomando ali as terras do Liu Yao. Tudin, né? Eu não vou deixar. Vamos vir pra cá. Próximo turno. Isso aqui é meu. Enquanto a gente tá... Fazendo aquele caminho todo torto aqui. Porque o jogo nos trollou. Ou será que é mais rápido agora que eu tô aqui? Por aqui é três, quatro... Meu Deus. Eu nunca vou entender esse jogo, cara. Quem é que faz o cálculo? O cálculo da rota? De quanto tempo vai levar? É maluco. A pessoa que faz esse cálculo é louca da cabeça, velho. Ah, tem um exército da bandida aqui, ó. Forte pra caramba atacando o nosso aliado aqui. Ele vai destruir ela. Não tô nem aí pra ela, não. Tá, o negócio é o seguinte. O nosso inimigo... Gongzu vazou daqui. Ahn... O que que eu faço aqui? What do I do, man? Hum... Não tem muito o que fazer aqui. Deixa eu ver um negócio. Os caras querem posições na corte, mas eu acabei de recrutar eles e eu não tenho muito como oferecer. Eu posso retirar esse cara. Ahn... Remover do cargo. Ele vai ficar puto. Quanto que ele tá de contentamento? 90? Remove. Pronto. E tem que colocar outro cara agora. Deixa eu ver. Quem é que tava vermelhão de raiva? Agora esse cara ficou puto, mano. Porra, agora esse cara ficou putão porque eu removi ele do cargo? Tá de sacanagem, né? Eu vou arrumar um casamento pra ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É foda, mano. Eu removi o cara porque eu achei que ele fosse ficar de boa, mas ele ficou puto. Deixa eu ver se eu posso colocar um título mais robusto nele. Homem de mérito. Orador. Ele é o general em comando. Não tem título melhor do que isso pra ele, não. Talvez eu possa pegar um título que faça com que ele reduza a vontade de ter cargo, né? Hum... Deixa eu ver. Não deseja gabinete mais alto. Pronto. O quê? O quê? Não deseja um gabinete mais alto. Foi pra zero, cara. Uai. Mas isso é bom ou ruim? Ah, mano. Isso é bom ou ruim, galera? Não deseja um gabinete... Mano, isso é bom ou ruim? Eu tô com medo dele vazar da facção, cara. Ah, mano. Vamos colocar essa espada nele, autoridade. Eu vou ficar pensando... Eu tô com medo dele vazar da facção, cara. Tipo assim... Vamos colocar o outro maluco aqui. O que tava puto. Vai lá. Sobe aí, maluco. Pronto. Agora você não tem mais do que reclamar, babaca. Ah, esse era o administrador, o pano livre. Esse aqui não tem o que fazer. Deixa eu colocar personagens pra fazer missão administrativa, né? Talvez reduza a vontade deles de ser... De ser de algum cargo, né? Talvez isso ajude. Ah, vamos colocar aqui na capital alguém... Pra fazer tarefa. Pronto. Menos spoiler pro inimigo. Eu acho... Eu tenho quase certeza... Que esse cara aqui não vai vazar. Eu acho que ele vai ficar. Deixa eu tirar esse arco dele pra ele ganhar contentamento. Contentamento. Pronto. Vai... Olha a merda, cara. Olha a merda que eu fiz. Deixa eu ver. Oito de contentamento. Dez. Deixa eu botar dez de contentamento nele. Ah, não muda. Beleza, beleza. Eu tô viajando então. Então tá tudo bem. Se o contentamento dele não muda... É porque ele nunca vai sair da facção. Ou ele vai embora da facção. Aí é foda, né? Caramba, doido. Eu não sei como eu tô sobrevivendo isso aqui. I don't know how I'm surviving this shit. Qual lugar vai revoltar? Ah, aqui tá tudo bem. Deu tudo certo. Os revoltosos aqui... Eles tão crescendo a revolta deles... Mas eles não vão atacar, não. Beleza. A gente consegue segurar aqui... Caso eles inventem de atacar. É só juntar o dinheiro. Vamos avançar aqui que eu quero tomar pelo menos uma... Umas terras aqui dos caras aqui. Uma... Uma só, eu acho. Contrato mercenário contra a Liju. Vou rejeitar. Convidar para a Coalizão? Olha. Tá bom. Zen Jiang destruída. Liu Yao destruído, que era meu parceiro. Ah, droga. Droga. É, maluco. Meu parceiro Liu Yao já era. É aquilo, né? O Sansei destruiria o Liu Yao em algum ponto da campanha. Não teria como impedir. Isso é certo. Eu vou auto-resolver aqui. Não tem como impedir o Sansei destruir o Liu Yao. Isso ia acontecer em algum momento da campanha, a gente querendo ou não. Então a gente só adiou o inevitável para conseguir avançar com a... Com a história o melhor possível aqui, né? Vamos subir aqui. Estamos chegando. É, o cara não vazou da facção, não. Todo mundo ficou meio que feliz com o cargo que eu dei para cada um, né? Essa revolta aqui, ela não me preocupa. O que me preocupa são esses inimigos aqui. Eu vou reconvocar essa mulher aqui. Pronto. Agora eu tenho uma grana boa guardada. Eu vou vir para cá agora. Próximo turno eu vou destruir essa mulher aqui. Não vai ter ninguém mexendo o sapo. Deixa eu ver aqui. Está demorando a se curar, hein, meu irmão? Porra, que demora para se regenerar, cara? Deixa eu ver aqui. Tira o porquinho dele. Não tem nada que ajuda não a recuperar. Era para esse... O Ganin saiu roubando o item nosso, né? Ah, que filho de uma égua, mano. Na moral, o Ganin levou itens nossos que fazem diferença. Faziam, né? A capital do Sansei vai lançar um ataque eventualmente contra nossas terras aqui. Acho que a melhor coisa que eu posso fazer é vir para cá. Mover esses caras daqui para cá. É o jeito. Vem para a água aqui, ó. Pronto. Próximo turno vem para cá, sobe aqui e acabou. É o jeito, senão o cara vai... Aqui eu não tenho muito o que fazer. A capital dele está... Está ferrada. Vamos fazer o seguinte? Mais um trade. Um sal-sal. Com o wrong. Deixa eu ver. Quem vai me dar mais dinheiro? Quem vai me dar mais dinheiro é esse maluco aqui. Negociar. Passa aí se dá certo. Ele quer dinheiro. Tá bom. Eu nem sei quem é esse cara ou onde ele está, mas ele é o que vai me dar mais dinheiro. Será que eu consigo chamar para... O sal-sal já está na coalizão, né? Deixa eu ver se eu consigo chamar alguém. Esse Lee Ju, esse velho aqui. Convidar para entrar na coalizão. Não aceita, está muito longe. Com o wrong. Convidar para a coalizão. Um cara aceita, os outros não. Porra. Gong Zhu, será? Não, não vai aceitar, não. Solicitar apoio de aliados contra ele. Shuzau aceita. O Lubu não. Ô cacete. Que negócio complicado. Tipo assim, coalizão é maneiro e tudo, mas que bagulho complicado. Do Oji. Esse cara aqui, o selvagem. Não, ele não aceita, não. Eu acho que não tem muito o que fazer, não, cara. Em questão de diplomacia aqui. A gente está ferrado aqui. Será que eu consigo fazer o sal-sal? Declarar a guerra contra... O Sansei? Faça isso dar certo. Dinheiro. Olha. Não, ele está longe, né? Está longe. Deixa eu pegar um acordo de mercenário aqui contra o Sansei. Ele está em guerra. Eu... Cadê o Shuzau, que é o meu aliado? Shuzau, meu amigo. Venha aqui. Eu vou mandar você atacar aqui, é claro. Mas eu quero um acordo de mercenário com você. Contra o Sansei que você odeia, que está do teu lado aí. E ele aceita. Solicitar uma grana dele. Tudo que eu quero é que meu aliado cresça, cara. Eu estou cansado de ter aliados fracos, velho. Só o Sal-Sau é forte. Beleza. Consegui uma grana boa aqui. Vou ganhar um dinheiro bom no próximo turno. Se eu derrotar qualquer exército do Sansei, ele está ferrado. Aqui não tem ninguém defendendo, mano. Era só o cara subir aqui e tomar aqui. Qual que é a palhaçada é essa, velho? É só o cara subir e tomar o território. O cara não faz nada. Vamos lá. Não tem mais o que fazer, galera. Vamos ver se a gente consegue emboscar um exército inimigo aqui. Eita, que cresceu o exército do maluco. Volta. Vamos ver se a gente consegue aumentar o tamanho do nosso aqui. Acho que não tem como aumentar o tamanho do nosso aqui. Só não tem como, tá ligado? Talvez recrutar um índio aqui. Não. Mais cavalo. Nem pensar. Essa mulher, ela era de qual facção? Xuhuang. Não é problema meu, não. Eu não vou recrutar ninguém, não. Deixa eu ver se eu consigo recrutar um... Maluco, eu tô na... No próximo túnel eu recruto a mulher aqui. É o jeito. Porque até lá a gente não tá... A gente não tá muito bem pra recrutar ninguém, não. Vou tirar essa população daqui. É o jeito. Eu tenho bastante comida. Isso aqui tá gerando quatro de comida e população alta, né? Demole. Eu não preciso de comida aqui. Vamos fazer aqui... Barraca de alimento. Isso aqui é ruim. Vai crescer, gente. Menos custo de remobilização pra facção inteira. Faz um tempo que aumenta prestígio. Nossa senhora! Eu tenho que pensar cada vez mais na hora de agir nos turnos aqui, porque eu tô ferrado. Eu vou apanhar. Vamos lá. Ah, o Sansei. Ah, Sansei. Como você é babaca. Hum... Eu não tenho como ganhar essa batalha aqui. Ou eu tenho como ganhar essa batalha aqui. Esse lugar tá passando fome, cara. A vida desse lugar tá baixíssima. Não tem como defender isso aqui, não. Beleza. Maldito. Sucessão da facção Shii Wei. Nasceu uma criança nova. Desenvolvemos gente. Seguinte. É meu aqui. Eu não vou pedir permissão. Vou sair entrando. Vitória pírrica. Vitória acirrada, vai. Exigir rendição. Ela não quer se render. É meu. Pronto. Minha cidade. Espoliar ou só ocupar? Acho que eu vou só ocupar. Vamos espoliar, vai. Bandido, cara. Pagar por remédio? Vamos pagar por remédio, vai. Pra não ter... Não ter... Epidemia aqui no lugar. Beleza. É nossa cidadezinha aqui. Pega isso aqui. Conserta aqui. E... Estamos fortes. Ainda estamos em pé. Tomaram nossa fábrica de ferramentas aqui, né? Não sei se isso é uma coisa tão terrível. Mas vamos vir pra cá. Aqui não pode cair. É tipo... O único lugar que se cair, ferrou. Vamos chamar essa mulher aqui pra resolver. Essa mulher aqui e esses caras aqui vão conseguir defender melhor do que... Melhor do que o restante dos personagens. Pronto. Quatro arqueiros aqui. Merda. Seu merdinha. Recruta esses guerreiros de U.E. aqui. Vão ser os espadachim foda do exército. Talvez arma de cerco pra ajudar. Só se for anti-infantaria, né? Pô, recrutou o quê? Só se for balista aqui. E eu acho que eu vou colocar a mulher como comandante, né? Pronto. Ela é general comandante. Ela é a... Ela é a mulher. Armadura pra ela. Pronto. Arma pra ela. Um carinha aqui com ela. Pronto. Ela é general comandante. Obedeçam esta mulher. Obedeçam essa mulher aqui, que ela é xerecuda. Será que dá pra tomar aqui agora? Nossa, esse jogo é uma piada, né? Olha isso. Eu simplesmente não consigo tomar o território aqui na velocidade que eu vou, tá ligado? É ridículo. Hum, talvez eu deva descer pra cá agora e tomar aqui, mas aí eu vou apanhar. Vamos lá. Vamos lá. É essa sabotagem aqui, cara. Essa logística impedida que tá me prejudicando aqui. Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio a gente vai estar continuando o nosso ataque às terras dos inimigos aqui e defendendo nosso território das invasões dos caras. Eu tô indo relativamente bem. Eu pensei que eu fosse apanhar que nem um desgraçado, mas as coisas estão dando certo de um jeito que eu não esperava que fosse dar certo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Spoiler o GG. Obrigado por terem assistido. Comentem aí. Fui!